Fala galera, tudo bem com vocês? Débora Rocha do Que É Impedimento por aqui. Hoje pra falar de Botafogo Feminino Sub-20, que está na final da Copa Rio. Segundo ano consecutivo que a gente está na final, lembrando que somos os atuais campeões dessa competição. E vale lembrar também que essa categoria de base do Botafogo só existe desde o ano passado. Então logo no primeiro ano, em 2022, o Botafogo chegou na final, conquistou o título e agora está defendendo o título. Vamos enfrentar o Flamengo na final. Tudo indica que o jogo será neste sábado. Ainda não tem local definido, nem hora. Mas assim que tiver, eu trago a informação pra vocês, como sempre. Todas as informações do Botafogo Feminino, vocês conferem comigo. E falando da partida específica contra o Fluminense, que rolou nesta quarta-feira no Ronaldo Nazário, ali em São Cristóvão, às 3 horas da tarde. O calor de matar, inclusive, que falaram que estava por lá. O jogo terminou em 0x0. Nenhuma das duas equipes tiveram ali grandes chances criadas. Mas eu destaco na partida a Débora Bebê, uma meio de campo. Que, inclusive, no vídeo que eu fiz antes da estreia do Botafogo na Copa Rio, eu falei que ela era uma das jogadoras que a gente podia ali ficar de olho. Que a tendência era que se desenvolvesse bem no campeonato. E a partida que ela fez hoje, na minha opinião, foi uma partida muito boa. Ela se destacou muito pelo que, justamente, lá nesse vídeo que eu comentei, eu citei como característica dela, que é uma visão de jogo diferenciada. Então, apesar de ter sido aí um jogo sem gols, né? Fica aí um dos destaques da partida pra mim. Ah, Débora Bebê. Outro destaque, sem dúvidas, foi a goleira Zanella. Zanella, apesar de eu ter comentado que nenhum dos dois times criou lá grandíssimas chances, ali no final do segundo tempo, o Fluminense teve uma jogada, um lance, né? Uma finalização de perigo que ela fez uma defesa, assim, excepcional. E eu acho que a Zanella, ela se destaca muito, não só por ser uma boa goleira debaixo das traves, né? Atuando bem quando se é necessária, fazendo defesas. Mas ela, na minha opinião, é uma goleira que tem muita visão de jogo. Ela sabe comandar bem as atletas. Então, você ali, né, durante a partida, sendo ali na linha de defesa, principalmente, estando mais próxima, né, da goleira, ela consegue enxergar bem o que está acontecendo durante a partida e passar isso com clareza pras atletas durante o jogo. Então, isso é muito diferenciado, né? Esse, pra mim, é um dos motivos pelo qual ela é uma atleta, uma goleira diferenciada. O outro, que mesmo sendo, né, uma atleta sub-20, você já consegue identificar ali que ela tem uma malícia, digamos assim, de saber esperar a bola, fazer a jogadora do Fluminense, por exemplo, no caso, vir buscar a bola, vir tentar, né, buscar a bola. O que já, né, atraindo essa jogadora, já abre espaço, seja com as zagueiras ou seja com as laterais, pra ela conseguir sair jogando já com menos uma do Fluminense na marcação, né? Um jogo acelerado. Enfim, eu consigo enxergar na Zanella pontos muito importantes, que eu acho muito importantes pra uma goleira se sair bem. Não à toa, ela já foi convocada pra seleção brasileira. E, claro, aqui também vale pontuar que, seja a Zanella ou seja a Kerolyn, que é a outra goleira, que, inclusive, durante, propriamente, a Copa Rio, em algumas partidas a Zanella foi a titular, hoje contra o Fluminense, contra o Rio de Janeiro, contra o Caramba, mas, em outras, a Júlia Kerolyn foi a titular. A gente tá muito bem servida de goleira, a verdade é essa. Quando não é nenhuma das duas, temos a Maria Alice também, que jogou até pelo profissional no Campeonato Carioca. A Kerolyn também já foi convocada pra seleção brasileira. Além delas duas, nós temos, e aí falando já de outras posições, mas que já foram convocadas pra seleção brasileira, a Ana Guimarães, lateral esquerda, vem sendo convocada. Então, né, só pra fazer um parâmetro aqui do que estamos falando quando falamos de Botafogo Sub-20, né, feminino, pra vocês terem conhecimento de quem são nossas crias gloriosas. A gente tá defendendo o título na Copa Rio, estamos classificados pra final contra o Flamengo. E o técnico Léo Goulart, que é a primeira temporada dele, né, como técnico, ele era na lista de desempenho do profissional até a última temporada. O Léo vem, enfim, fazendo um lindo trabalho, na minha opinião. Eu gosto muito de analisar o trabalho do Léo, que ele tem muito a cabeça de ser um técnico de base mesmo. Ele tem a plena consciência de que ele está lidando com atletas de base, ou seja, que ele tem que ter uma influência muito grande na construção dessas atletas. E nas palavras dele durante as entrevistas, no dia a dia, que por muitas vezes eu consigo acompanhar de perto, você percebe que ele tem, claro, essa missão, digamos assim, na cabeça dele, e que ele consegue atuar nisso no dia a dia. É um profissional que eu admiro muito e que, se tudo der certo, vai ser coroado com o título no final desse campeonato, porque todos merecem. Mas fica aqui minha admiração e o Léo, assim, ele merece muito. Enfim, e o que é impedimento? Falou com o Léo Goulart sobre a partida de hoje contra o Fluminense, que levou o Botafogo à classificação. Falou sobre a expectativa pra final, visto que vamos enfrentar o adversário, o único adversário que o Botafogo perdeu, né, nessa fase de grupos, porque a única derrota do Botafogo foi pro Flamengo no jogo de estreia. Então, já tem uma grande evolução das meninas durante o campeonato. Léo também falou justamente sobre a goleira Zanella, que fez uma excelente partida. E também comentou sobre a Copinha, competição que o Botafogo ainda joga depois do encerramento da Copa Rio. Deu um parâmetro aí dos adversários do grupo que o Botafogo caiu, o que é que a gente pode esperar. E também a atacante Ana Carla, famosa amiga, como as meninas do grupo chamam, conversou com o que é impedimento, falando sobre o sentimento de ser a artilheira do Botafogo, com cinco gols. Ela que é uma atacante ali, que tem uma característica diferente da Carol Valle, por exemplo, que é a nossa centroavante titular. A Carol Valle é mais uma centroavantona, que fica mais na área, espera mais a bola, uma camisa nove mesmo, digamos assim. E eu já vejo a Ana Carla com uma característica diferente, no sentido de, ela vem buscar muito a jogada. Ela sai muito da área, ela tem um físico absurdo, uma visão de jogo também absurda. E sendo trabalhada essa jogadora, ela tem tudo para ser de seleção brasileira, na minha opinião. Porque ela tem apenas 15 anos. Ela tem apenas 15 anos, é a artilheira do Botafogo com cinco gols na competição. E vendo essa jogadora atuar nas partidas, é assim, uma coisa que me impressiona. Ela vem muito bem, ela tem um físico muito bom, assim, nenhuma jogadora pega ela. E ela tem essa característica de ser uma atacante que vem buscar mais as jogadas, para também liberar a bola para as pontas, e aí sim, ir para a área. Eu gosto muito do estilo de jogo da amiga. E ela falou sobre o sentimento de ser a artilheira do elenco. E fez um convite também para a torcida gloriosa se fazer presente no jogo da final. Então vamos conferir as entrevistas. Bom, o jogo de hoje, praticamente uma semifinal contra o Fluminense, né? A gente teve um clássico depois daquela derrota para a gente, que foi muito impactante. Então tinha toda uma carga emocional na vida desse jogo de hoje. A gente não fica nem um pouco satisfeito com a falta de gols. A gente sempre quer mais, a gente quer ser um time ofensivo. A gente foi protagonista de outras formas. Acho que quando a gente está trabalhando em categoria de base, a gente precisa ter a consciência de que as coisas vão se ajustando com o tempo. A gente tem que ser muito permissível ao erro para elas também. Permissível no sentido de deixar errar, prender com o erro, orientar, consertar, destruir. Então assim, ter essa capacidade de analisar para além das questões do placar são muito importantes. Acho que a gente fez uma ótima partida no sentido de controlar o jogo, que foi algo que a gente não conseguiu fazer contra o Flamengo. A gente conseguiu pressionar o adversário, repelando bola no campo de ataque. Conseguimos, inicialmente, com o Mestre Antônio, descer uma pressão na nossa cena de bola. A gente conseguindo quebrar, sair com jogadora livre, avançar no gramado. Isso é muito importante para a gente, porque o nosso modelo de jogo pede esse protagonismo, esse controle do jogo, ter mais posse de bola, ser mais ofensivo. Faltou um detalhe, faltou um ajuste. A gente sabe que falta. Quando a gente perdeu lá, contra o Flamengo, foi até uma coisa que eu falei, quando a gente ganhou, a gente não está sempre sendo satisfeito. Hoje a gente empatou, conquistou a vaga, mas a gente também está satisfeito. A gente sabe que a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar urgente. A final está aí, já muito próxima. E a gente vai trabalhar muito nesses próximos dois dias para recuperar as meninas, botar elas em quantidade de jogo, para jogarem na intensidade que jogaram hoje, com o calor que está fazendo, de manhã fácil. Então, primeiro, recuperar elas, depois, consertar essas coisas que são básicas para a gente, para que a gente consiga um bom resultado no sábado. É ressaltar a qualidade das nossas goleiras. Algo que no futebol feminino, toda a equipe deseja é ter boas goleiras à disposição. E a gente tem, para além da Zanella e da Júlia, na elenco profissional, que tem uma grande goleira. Além da Gi, que ainda está passando um problema de saúde, que está se recuperando, também é outra grande goleira. Então, assim, a gente hoje no Botafogo tem um grande privilégio na categoria sub-20 e estar formando goleiras de altíssimo nível. E eu acho que a Zanella, acho, não tenho certeza, a Zanella é fruto desse processo que eu falei anteriormente. De deixar ela errar, deixar ela de uma experiência, deixar ela sofrer um pouquinho, às vezes, assim, mais tempo de treino, menos disposição em jogo. A Zanella buscou muito o espaço dela aqui dentro do Botafogo, criou conexões com a equipe, que é algo para a gente que é importantíssimo na nossa goleira, que ela consiga estar conectada com o jogo, para que ajude a equipe a controlar o jogo, foi o que a gente viu a Zanella fazer hoje. Então, assim, realmente é uma jogadora que vem evoluindo muito, vem crescendo nessa cultura de equipe que a gente tem criado e coloca um pouquinho atrás da orelha, né? A gente agora tem dois dias aí para decidir quem vai ser a goleira. A gente tem dois ótimos goleiros, vai realmente quem tiver melhor, quem a gente entender que tem mais a ver com a nossa estratégia. A gente vai deixar essa curiosidade para essa aula. foi duro para a gente aquele primeiro jogo, né? Muito difícil viver aquele momento ali dentro de campo. Elas não gostam de perder e ninguém gosta de perder. Principalmente um clássico, um jogo que a gente espera o ano todo. Foi difícil para a gente se recuperar depois daquela da bola. A gente viveu muitos dias de luto depois daquilo que aconteceu. E é normal, é natural, são meninas jovens, são meninas talentosas que sabiam que podiam ter dado mais naquele jogo, mas tudo isso foi passado. Isso já era. A gente não muda aqui, a gente não apaga aquele 5x0. Está marcado na história o que a gente pode fazer agora, depois que aconteceu, tentar uma atuação melhor. Buscar uma atuação melhor. Tentar uma atuação melhor. A gente vai buscar e se perseguir. Vai que no sábado a gente chegue lá, faça um jogo diferente, com uma postura diferente. A gente foi tema nosso na roda do final do jogo. Justamente isso. Isso ficou para trás. Era outro momento nosso. A gente sabia que o que a gente errou ali era precisar trabalhar mais. A gente agora trabalhou mais. A gente está com um outro nível dentro da competição. E a gente precisa chegar lá e provar que a gente está acima do nível acima. E já avisando tanto a final, óbvio, o nosso bi é a maior obsessão dessas meninas nesse momento. Eu acho que e destaco de novo a maturidade delas para viver tudo isso. A gente tem na sequência uma copinha, que é uma competição a nível nacional, que elas estão com muita expectativa para jogar, mas elas estão muito concentradas no que está mais próximo. E o mais próximo agora é a final. A gente vai trabalhar para tentar buscar o bi no canal. Bom, a gente inicia a disputa da Copinha no próximo dia 4, por exemplo. É uma competição que, para mim, é espetacular. A nível de organização já tem sido pré-competição. Em relação a nível e da rodagem para essas meninas também é sensacional. A gente pega ganho de jogos. Ela vai de 4 a 17. Se Deus quiser, a gente vai estar na final no dia 17. E a gente tem pela frente o Atlético Mineiro, Fortaleza e Corinthians. São três adversários duríssimos. Três adversários que têm como cultura recente investir nas categorias de básico de futebol feminino. Assim como o Botafogo tem investido, eles também caminham nessa direção. O Atlético Mineiro recentemente fez uma late-scup sensacional, dando rodagem para as meninas mais novas. Tem que subir 13, tem que subir 15, subir 17, subir 20. Então, assim, é um time que está se estruturando nesse sentido. A gente espera um jogo duríssimo contra o Atlético logo na estreia. É jogo grande, como eu costumo dizer. Depois, a gente pega o Fortaleza, que foi aniversário nosso três vezes no Campeonho Brasileiro. Três bons jogos. A gente está com dois triunfos, um empate na casa delas. Mas fizemos três partidas ótimas. Jogadores também de altíssimo nível. A gente espera também outro jogo duro por fim, o Corinthians. Foi semifinalista recentemente do Tocanato Paulista que é no Jornal do Brasil. E tem também esse trabalho, esse característico de trabalho desenvolvendo de base. Apesar de a gente não ver tanto essa transação das jogadoras da base profissional, tem um trabalho muito bem estruturado na base. Sabe o que querem com as jogadoras, sabe o que é tudo das jogadoras. É algo que vai ser interessante. Então, dentro desse grupo aí, o que a gente espera são pontos duríssimos quanto a camisas pesadas. A gente espera chegar lá muito preparado. Não consigo ainda dizer se a gente é favorito, se a gente não é favorito. É esperar rolar a bola. A gente tem muito essa característica de ter pé no chão, analisar o contexto que a gente está inserido, como é que vão ser as primeiras semanas, os primeiros contatos, para a gente conseguir traçar uma meta mais agressiva. Agora, o que a gente pode prometer da cidade do Botafogo, que é um compromisso meu, da equipe técnica e das jogadoras, é entregar o máximo de intensidade, o máximo de vontade com o futebol protagonista, com o futebol, que ao contrário, a gente sem gols, é tentar buscar muitos gols, sofrer poucos gols, isso que a gente promete para a torcida, entrega total. Dificilmente a gente vai prometer títulos, mas a gente vai entregar uma performance que vai aproximar a gente dessas conquistas, isso que a gente pode falar nesse momento. muito feliz de ter feito esse gols, ajudando a equipe e vamos para a final e eu quero vencer a final, eu quero ir com tudo, vamos trabalhar, esses dois dias a gente tem para trabalhar a equipe toda e muito, muito foco, muito foco, muito foco. A gente chega na final muito bem e alcançar o objetivo de vencer. Então é isso, galera, independente se você estiver vendo pelo que é impedimento, pelo setor visitante, inclusive, vale sempre o espaço para agradecer ao meu querido amigo Pedro Depp por abrir o espaço do setor visitante para a gente também falar de Botafogo Feminino por aqui. Então se você estiver vendo pelo canal do setor visitante, não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Aqui no link da descrição tem as minhas redes sociais, as redes sociais do que é impedimento e se você estiver vendo pelo que é impedimento também, não esquece de deixar o seu like, compartilhar para chegar a cada vez mais pessoas e a gente apoiar as nossas gloriosas que elas merecem muito a cobertura da final. Sem dúvidas, vocês vão conferir comigo também. Um abraço e até lá.